Linda, cheirosa, bebezinha a parte Bebezinha, de manhãzinha É uma doçura de uma criancinha É super charmosinha Canhosa, amorosa Tão doce Como doce o ar Cheio de amor Linda, tão bela Toma banho Molhando sua pele e seus pelos De carne cristalina Perros do ar cristalino É tão lindo ver ela Tomando água com sua pele cristalina Tão doce Tão linda, tão bela, tão cheirosa Bebezinha, manhosa, mimosa Tá com soninho, tô com soninho, mimosa Tá com soninho Tá com soninho, mimosa Brinqueninha, cheirosa Bebezinha, cheirosa Cordinha, cor de talco Cor de migalcinha, minha cachorrinha migalcinha Acabou de dormir que nem uma anjinha Cor de manhã bem cedinho E vem, ai, andando com suas patas Suas mãozinhas Suas mãozinhas E seus pezinhos Tão Delicado Tão delicada Tão amiga Tão cheirosa Tão linda, doce Bebezinha Bebezinha Bate Bebezinha Bate Bebezinha 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 Tão fofinho Bebezinha Tão brilhante Sua pele Branca Como a lua Tão branca De cristal Brilhante M, M, W W Vem uma nave Te levar Para o céu O céu tão azul É, é, é Acho muito triste Também Cos Tem voz alto, né? Tem, tem, tem Oh, oh, oh Uh, 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 uh Tão, 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 tão Oh, 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 oh Lá, 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 lá Oh, 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 oh Bebecinha pode